Estou falando com vocês mais uma vez, isso aí, sou o Nildomar Silva, vou estar demonstrando para vocês o local da numeração do motor e do chassi da F4000 do ano de 2014, valeu pessoal? Antes de mais nada, se inscreva aí no nosso canal. Numeração do chassi, tá? Vamos vir aqui pelo lado do passageiro, pessoal, e mais ou menos aqui no rumo do tanque, do tanque de gasolina. Para não estar entrando por baixo do veículo aqui, ó, para nós conseguirmos aqui a numeração do chassi, tá? Não é difícil, deixa eu sair agora daqui, numeração do motor, deixa eu já baguncei tudo aqui, deixa eu arrumar aqui, pessoal. Numeração do motor, pessoal, vamos lá. Olhando o veículo aqui de frente, pessoal, ó, de frente, vamos lá focar esse motor aqui, ó. Esse é o motor novo, tá? Eu retirei aqui, ó, esse tubo de ar, retirei ele, porque senão fica meio ruim para a gente localizar aqui, ó. E é por trás dessas mangueiras, pessoal, olha só. Por trás dessas mangueiras aqui, ó, tô olhando meio de lado aqui, ó, ó, eu vou, tá vendo aquele parafuso ali, ó, fica meio do lado daquele parafuso ali, ó. Olha lá a numeração, ó, apareceu a numeração do motor F4000 do ano de 2014. Valeu, pessoal! Totalmente diferente da anterior, que era a parte traseira ali, ó, do bloco. Valeu, obrigadão, espero ter ajudado. Se foi útil o vídeo aí, dá um like e participe aí e se inscreva no nosso canal, valeu? Sucesso, fique com Deus e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!